Deixa eu falar com ela, ela hoje vai ter música também no nosso programa. Menina, hoje o programa tá tudo de bom, né? É sexta. É sexta! Não sei mais nem que dia é, dá sem muito. Essa maravilhosa vai encantar hoje o nosso programa e a gente vai pro intervalo com ela. Já uma volta a gente conversa mais. Então, bora ouvir música boa, né, Aline? Acho que a gente merece também, por favor. Quando não tinha nada eu quis, quando tudo era ausência esperei. Quando tive frio tremi, quando tive coragem liguei. Quando chegou carta abri, quando ouvi príncipe dancei. Quando o olho brilhou entendi, quando criei asas voei. Quando me chamou eu vim, quando dei por mim tava aqui. Quando lhe achei me perdi, quando vi você me apaixonei. Amara Zaya, saei. Zaya, Zaya, a Inga tuam. Oh, amara Zaya, saei. Zaya, Zaya, a Inga tuam. Tempestade em copo d'água, eu não tenho medo do escuro. Sei que logo vem a alvorada, deixa a luz do sol bater na estrada. Não faz assim, não diga que não gosta de mim. Não diga que não vai me notar no pé do bar em qualquer lugar. Calma, calma. Calma, calma. Eita, maravilha. Gente, que maravilhosa que ela é, meu Deus do céu. A Moniz, a gente tava aqui, todo mundo ficou todo assim, ó, paralisado, popotizado. Ficou todo mundo, ficou todo mundo popotizado olhando pra Monizy, maravilhosa. Já, já a gente começa Monizy, eu amei te receber aqui hoje, viu? E hoje recebendo essa Monizy Borges presenteando a gente com uma trilha sonora sensacional. Sensacional. Vocês estão aí, eu sei que o pessoal de casa tá adorando esse clima gostoso de casa, de aconchego, de dica, compartilhando aí a nossa piauiencidade, né? Que é isso que a gente gosta de levar junto pra você aí de casa. Monizy, que delícia te receber aqui, tá bom? Você é maravilhosa. Fala pra gente, o que você vai, a sua agenda desse final de semana. Quem quiser contratar a Monizy, eu já tô na fila, né, Aline? Ai, que delícia. Que delícia de voz, que delícia de música que você traz pra gente. Obrigada, é um prazer. Hoje eu estarei na Dufp a partir das 19, né? Então, espero todos vocês lá mais tarde. É gratuita a entrada, né? Ouviu uma música boa, nunca é demais. Sexta cultural? É, sexta cultural. Monizy, quanto tempo que você toca já? Que você canta, toca? Eita. Tá bom, eu já entendi, Monizy. 24 anos. Entendi, Monizy. 24 anos que eu toco, eu comecei com 10. Olha só. Ah, então é seu, né? Já é seu. Eu sou de Picos, né? Cantava na noite lá em Picos, passei 10 anos cantando lá. Eu fui morar em São Paulo, aí vim pra cá. Porque eu vim pra cá pra fazer o curso de música na UFP, aí fiquei. E ficou aqui encantando a gente, né? Ó, a gente vai encerrar o nosso programa com Monizy, a gente vai mostrar o final da nossa make no nosso Instagram e a gente espera que já terminou, o picolé! O picolé! E aí a gente tem sorteio de picolé ou? Não, é pra distribuir aqui. Ah, então a gente vai distribuir. Aline, e amanhã o Mercado Chique Chique? Que olha, de 10 às 18. Do lado do César Cajuína. Exatamente, tô pra levar a Monizy também pra lá, pra cantar a nós, ó! Beijo, beijo!